Fala Família Farol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nesse episódio, nós contamos com a presença do meu querido amigo Rafael Neri. Infelizmente, nos primeiros 14 minutos de áudio, nós tivemos um problema com o meu microfone. Então, você vai perceber que a minha voz está bem baixa e a voz do Rafael é um pouco metalizada. Mas vale muito a pena você permanecer ouvindo, prestar bastante atenção, para não perder o contexto de toda a conversa. E a partir do minuto 14, o áudio fica normalizado, tanto do meu microfone quanto do Rafael. E tem muita coisa boa preparada para você. Então, ouça com atenção e aproveite o máximo que você puder. E aí, Família Farol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A gente está muito feliz, porque a gente acabou de sair de uma semana histórica, porque eu já tive, você já ouviu o primeiro episódio um pouco com a Thaia, como que foi, o pouco do que aconteceu. E, nesse episódio de hoje, eu tenho o privilégio, tenho a grande alegria de trazer para a gente aqui um grande convidado, que é um dos meus melhores amigos nessa vida, e que esteve ministrando com a gente no Reativo nos últimos dias, Rafael Neri. E aí, mano? Obrigado. Uma honra para mim. E vamos nessa. Vamos trocar essa ideia aí. Você já sabe que aqui, o podcast, a gente é muito livre, a gente não vai de papo, então a gente fica muito à vontade, se quiser pegar aí depois um bebêzinho, um chocolatinho. Sai um pouquinho da dieta. E também, sempre comendo, temos aqui o meu lindo Paulo. Hoje ele está aqui no backstage, a gente ainda não tem a estrutura total para a gente receber os três aqui, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. E aí, pessoal, tudo bem? Feliz da vida, cara? Reativo foi incrível, a gente está muito feliz. Impulsionados para viver algo novo com Deus para a nossa cidade. E vamos nessa, vamos nessa que tem muita história boa. A gente já vinha no carro batendo papo com o Rafa. Então, bora, bora, bora para frente. A gente vai ser da camiseta. Adequada para a ocasião, né? A gente vai ser da ocasião. A gente sabe que essa semana está estremando o Batman nos cinemas, que a gente está gravando esse podcast aqui. Talvez, quando você estiver ouvindo já, já tenha passado aí alguns dias. Mas o que você tem que estar caráter no meu amigo, né? Eu não sabia que você era tão fã do Batman assim. Cara, nem sou. É, não? Mas coincidiu que eu ganhei essa camisa algum tempo atrás. Aí você me falou do filme e disse, vou levar. Maravilha. Cara, vamos começar então. Eu queria começar contando aqui um pouco de como a gente se conheceu. Boa. Que eu acho que sempre é uma história bacana. Acho que muita gente que está ouvindo já sabe que a gente já conversou. Mas eu acho que a gente pode começar a partir daí. Porque é literalmente o começo, né? De quando a gente era bebezinho. De quando a gente ainda estava na barriga da mãe. Verdade, mano. Como que foi isso aí? Foi assim, minha mãe chegou perto da sua. Aí a barriga começou a tremer. Terrível, né, mano? Mas falando sério, nossos pais eram colegas de seminário. Eles faziam a teologia no Seminário Batista do Sul. E aí não tinha muita coisa para fazer além de estudar. E eram casados já, né? Então acabou que a gente nasceu nesse contexto. Os dois cariocas, você em 89 e eu em 90, né? Coisa de meses de diferença. Meses. Eu nasci em dezembro. Pois é, aí eu fui em julho do ano seguinte. Seis meses. Seis meses de diferença. Aí depois a gente se desconectou, né? Porque seu pai se formou antes, não foi isso? Foi. Porque teu pai era... Meu pai estava há algum ano na frente. Um ano na frente. O pessoal chama de calouro, né? Meu pai era calouro do seu. O seu era veterano. Então ele se formou no ano seguinte. Meu pai se formou. Eles foram cada um para a sua cidade. E apesar de manterem algum contato, né? Meu pai sempre gostou muito do seu. Mas se desvincularam ministerialmente, né? Um em Salvador, outro em Campinas. E aí, enfim, passaram-se os anos. E aí um dia... Eu não sei como, né? Eu vou até perguntar para o meu pai como que foi isso. Como que os nossos pais se reconectaram assim. Sabe o que foi? Sei. Na verdade eles sempre se falavam. Sim. Eventualmente. Mas aí teve aquela cruzada de um missionário africano. Eu acho que é o Canquienza. Ah, sim. Então. Aí seu pai entrou em contato com alguns pastores. de Salvador. Dentre eles o meu. Ah, bacana. Então foi isso aí. Então ele foi acompanhando o missionário na cruzada. E aí ele mencionou que você estaria em Salvador na semana seguinte ou algo assim. E aí... E aí a gente... Ele ministrava na tua igreja. Sim. E foi quando a gente se conectou. A gente conversou pela primeira vez. Pela primeira vez. E foi incrível, cara. Porque você... Eu me lembro como se fosse hoje que você estava vivendo um momento ministerialmente assim muito diferente do meu. porque quando... Eu me lembro que no primeiro culto que você foi lá na igreja, você ministrou sobre palavras de conhecimento e sobre os dons. E, cara, não sei se você lembra, mas foi uma terça-feira e eu me lembro como se fosse hoje que Deus te usou de uma forma tremenda assim. Tipo assim, foram umas 30 curas. 30 pessoas curadas numa noite. E a forma como você ministrava, a forma como você falava sobre a graça de Deus, sobre a identidade, me marcou de uma forma profunda porque a gente estava meio desvinculado do que Deus estava fazendo no Brasil. Pelo menos era a minha sensação. E eu disse, caramba, eu tenho que me conectar com esse cara. Aí a gente se conversou depois. Eu lembro que a gente bateu o maior papo. É, a gente foi para o gabinete. Depois ficou... Foi isso aí, cara. Depois de lá, a gente começou a trocar ideia. Foi isso aí porque você sabe que eu sempre fui mais focado no ministério local. Você sempre viajou muito mais. Você sempre teve essa característica de sair, de ir para conferências em outros países e se inteirar um pouco mais do que está rolando no mundo e o que Deus está fazendo. E eu não. Eu estava vivendo aquela realidade ali em Salvador. E eu disse, cara, me apresenta para isso aí. Eu quero saber o que está acontecendo em outros estados, o que é que Deus está fazendo no mundo. Você sente muita coisa. Muita coisa, mano. Foi revolucionário para mim, cara. Me conectar com você mudou minha vida. Foi isso para mim também, cara. Porque eu venho e meu irmão. Literalmente, assim, a gente criou uma conexão tão grande que, cara, a gente se fala hoje praticamente todo dia, né? Sim. Toda semana a gente está se falando direto. E, cara, foi bom demais. Depois disso, a gente fez conferência juntos. Sim, porque eu acho que isso foi em 2016. Aí, quando foi em 2017, aí eu acho que eu te convidei para uma conferência do Arpazo. Arpazo, a gente fez uma imersão. Explica, está, vamos lá. O que é o Arpazo? O Arpazo é um movimento paraclesiático que surgiu em 2017. E a gente gerou ele nessa vontade de ir para as ruas pregar o Evangelho, de impactar as pessoas. E também com a vontade muito grande de falar de Jesus através da música. Então, o Arpazo surgiu nesse desejo nosso de viver aquilo que a gente estava aprendendo na época. E ministrar canções que falavam sobre isso. E ministrar eventos de ativação na cidade de Salvador para compartilhar com os irmãos aquilo que a gente estava descobrindo sobre Jesus. Então, foi mais ou menos nesse contexto aí. E um movimento que era só da sua igreja local ou envolvia outras igrejas? Envolvia outras igrejas. A gente tinha pessoas de algumas comunidades locais. Tem uns dois anos, mais ou menos, que a gente foi dando uma arrefecida nessa coisa. Eu acho que, em nível Brasil, os movimentos paraclesiásticos... Especialmente com relação à pandemia, né? Sim. Assim, bem... Mas eu acho, Matheus, que antes já tinha começado algo a acontecer. Você vê que... A igreja local. A igreja local, exatamente. Eu acho que teve um momento ali em 2015, 2016. Começou com o Dunamis, com... Até o Douglas Gonçalves com o Dizascope. Focava muito no movimento. O pessoal da UAM. E aí, depois, você vê que esses caras todos foram meio que... Em início de 2019... Em 2019, 2018, o pessoal... Em 2019, começou a ter esse... Esse mover de voltar-se para a igreja local, né? Interessante. Interessante. E a gente viveu isso juntos também. É, verdade. Interessante isso aí. E eu acho que você também um pouco com o GA, né? Sim, porque a gente fazia as escolas. A gente fez em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. E aí, depois disso... É, só que nesse período já estava esse movimento, né? De voltar-se para a igreja local. Eu estava falando muito sobre isso. Até na última escola que a gente fez, a gente falou muito sobre isso. E depois, eu me mudei em 2019. Em novembro de 2019, eu me mudei de Campinas para cá para Belém. Entendi. O que, obviamente, voltou todo o meu trabalho, focado no trabalho da igreja local. Sim. Que é o trabalho que a gente está fazendo hoje, né? E como está o Arpaso hoje lá? Você continua? Vocês têm as canções, né? No YouTube. É. E aí, vocês continuam esse projeto? Vocês deram uma pausa? A gente continua, na pandemia, a gente parou completamente com as atividades nas ruas. Mas a gente continua fazendo alguns tipos de eventos, ministrando as canções. Mas, de fato, de uns meses para cá, nossa ênfase tem se voltado toda para a igreja local. Então, a gente continua com o conteúdo, com as canções, com aquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos. Mas o projeto do Arpaso deu uma parada, cara. Deu uma parada legal nesse tempo aí. Que é... Agora você está focado mais no trabalho lá na igreja com o teu pai. É. Como é que é? Você é pastor lá na igreja? Eu sou pastor. Você sabe que eu servi no... Eu servi ao Exército de 2010 a 2015, né? Ah, na verdade. É uma janela da minha vida aí completamente aleatória porque eu nunca sonhei em ser militar. O que aconteceu foi assim, ó. Com 14 anos eu conheci Jéssica. Então, eu comecei a namorar muito cedo. Ela é minha esposa hoje. A gente namorou 8 e vai fazer 10 de casados. Então, são 18 anos de relacionamento já. Como que é isso, os adolescentes na tua igreja que querem namorar? E aí, não tem gente que chega para ti e fala assim, Ah, mas você começou quando era adolescente. Tem. E aí? Tem, sim. O que é que acontece, né, velho? Assim, na minha época, quando eu conheci Jéssica, a família dela era uma família muito sadia. Uma família que vivia o reino assim de uma forma muito natural. Então, a gente se conheceu muito novo. E meu sogro me lembra como se fosse hoje que ele chegou assim e disse, Olha, você não é namorado da minha filha. Vocês são observados. Observados. Um está de olho no outro, né? Vocês estão se conhecendo. Vocês são muito novos. Estão sendo observados por nós. E de fato, durante 5 anos de namoro, a gente namorou sem dar um selinho na boca. Durante quanto tempo? 5 anos. 5 anos de namoro. Mas era tipo corte, essas coisas assim? Tipo corte. Assim, a gente não chamava de corte. Mas na época era o que o pessoal chamava hoje de corte, né? É porque assim, cara, eu acho que o nome talvez não seja o mais importante. O importante é você entender isso que a gente chama de namoro ou de corte, numa perspectiva bíblica. Um casal que se conhece e começa a planejar um casamento e uma família. Então, foi isso que a gente viveu. Foi bem saudável. Pois é, cara, mas você sabe que lá na igreja a gente nunca teve muitas regras e usos e costumes com relação a namoro. Isso sempre foi... Meu pai sempre acreditou muito no Ministério do Espírito Santo e deixou a galera muito à vontade nesse sentido, orientando, ensinando os valores, os princípios. Mas não tinha uma idade certa para começar a poder namorar ou algo assim. Então, foi muito natural. Mas é de modo geral funcional. É tipo saudável. Obviamente que sempre tem os problemas. Sempre tem problemas. Ou seja, independente da idade, a gente tem todo tipo de problema, você pode botar o tanto de erga que foi, o tanto de argumento que foi, sempre vai ter. Não adianta. Seja adolescente, seja adulto, seja velho. Sempre vai ter. A gente é pastor e sabe. A gente é de gente que a gente conselha. Se você cria uma estrutura extremista e cheia de regras, uma estrutura legalista, vai ter gente fazendo errado. Se você cria uma estrutura mais livre ou que até que comece a descambar para uma libertinagem, você também vai ter pessoas que vão para o outro lado. Então, na verdade, a gente depende do Espírito Santo que transforma a pessoa e que faz ela enxergar a verdade e uma mudança acontece de dentro para fora. Então, a gente começou a namorar, foi muito natural. Vocês começaram a namorar com que idade? A gente se conheceu com 14, ela tinha 13, mas quando a gente começou a namorar de fato, algo mais oficial, vamos dizer assim, ela já tinha feito 14. Até então vocês eram observados. Exato. E continuamos para o meu... Mas, então, cara, essa história é muito legal. Peraí, vocês tinham um compromisso, assim, entre vocês dois? Como que é? Tipo, se de repente você... Você nunca gostou de outra menina, né, Jéssica? Gostei antes. Antes dela? Eu tive uma fase da minha pré-adolescência que eu dei uma vacilada na minha vida com Deus. Apesar de ter sido batizado com 9 anos, tive uma experiência muito forte com Deus aos 9. Com 9, cara. O que aconteceu? A gente foi para um retiro de jovens. Meu pai dizia que eu era muito novo. Eu queria me batizar. A gente foi para um retiro de jovens e houve um mover de Deus muito especial naquela época em que o Brasil estava vivendo um momento muito especial com o diante do trono, com os encontros com Deus. E a gente estava conhecendo algumas coisas que estavam rolando no país e acabou que um desses retiros de jovens lá na igreja aconteceu algo muito especial de Deus naquele retiro ali. Mas você foi no retiro de jovens com 9 anos. Eu fui com 9 anos porque eu era filho do pastor e estava curioso lá e tal. Mas de fato algumas crianças e pré-adolescentes foram. Mas para resumir a história, naquele retiro eu fui batizado com o Espírito Santo, cara. Eu tive uma experiência com Deus. Eu me lembro como se fosse hoje de experiências muito fortes que as pessoas ficaram impressionadas. E nesse retiro, meu pai chegou à conclusão, cara, que não tem sentido eu ficar segurando ele e se batizar nas águas se eu estou vendo meu filho viver isso aqui. Tipo Cornélio, né? Exato. Não vou negar a água para quem já recebeu o Espírito. Incrível, cara. E aí, Paulo? Foi isso que aconteceu, cara. O Paulo está reflexivo lá. Eu me lembro que nesse retiro, meu pai me viu falando em línguas, interpretando, a gente orando pelos enfermos. No domingo do retiro houve um batismo. Eu disse, pai, deixa eu me batizar. E ele deixou. Então eu saí do retiro batizado com 9 anos, cara. Em 1999. Fevereiro de 99. E aí depois disso, beleza, aí você começou a buscar a Deus e tal. Tipo, cara, porque é muito louco, né? A gente tem a tendência de desprezar as crianças. Tipo assim, ah, elas não sabem, elas não entendem. O que não é verdade, porque está escrito assim que delas é o reino. Além disso, diz os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E está falando de crianças. Porque depois ele fala, os jovens terão visões. Então, quando ele está falando de filhos e filhas, não está falando de jovens. E as pessoas viviam um pouco. Naquele contexto de Joel 2, é literalmente uma criança. Exatamente. Um infante, né? Então, cara, Jesus falou para a gente não desprezar. Então, no final das contas, uma criança, ela de fato pode experimentar o poder de Deus. Ela tem consciência de muita coisa. E ter relacionamento com Cristo e tem consciência de muita coisa. Sim, por quê? Porque eu fui criado numa igreja local que incentivava as crianças a viverem isso. A gente tinha retiros de crianças. Cara, que legal isso. Orações pelas crianças. Eu me lembro de uma infância assim. Eu tive uma galera que comigo cresceu nesse sentido. Muito bom. Mas aí o que acontece? Eu tive essa fase, mas quando chegou 11, 12 anos, por causa da escola, envolvimento com alguns amigos e tal, tive contato com uma galera que com 11 anos já havia pornografia, já usava drogas. Eu acho que a maioria da galera, talvez da nossa época, eu não sei muito como está hoje, acho que hoje está até pior. Sim, talvez. Cada vez mais cedo, mas enfim. Acho que a maioria foi mais ou menos aí nessa fase, né? 10, 11 anos, 9, 10, 11 anos. E aí eu acabei dando uma esfriada. Comecei a ficar com as meninas, comecei a... Com 11 anos. 11, 12 anos, cara. Mas aí conheci a Jéssica. O que acontece? Quando eu conheci Jéssica... Ela era da igreja? Ela tinha chegado na Família da Graça porque ela morava em Recife, o pai foi transferido para Salvador. Família da Graça é a tua igreja, né? A minha igreja. E aí ela entrou lá na Família da Graça em dezembro de 2004. A gente se conheceu. E aí eu me lembro que, assim, eu vivi um momento interessante porque... Eu nem sei como explicar, mas eu não era aquele cara que tinha ido para o mundão, que estava fazendo um bocado de coisa errada, mas eu estava lá em célula, eu estava servindo, eu estava tocando, mas eu fazia umas coisas erradas. Eu estava frio na minha vida devocional, eu estava cometendo pecados nesse sentido de relacionamento com mulheres. Mas aí eu conheci Jéssica, eu me lembro que o que eu pensei foi o seguinte, cara, eu quero casar com essa mulher. O teu pai não sabia dessas escapadas? Não sabia, não sabia. Ou ele sabia, mas não falava nada? Não, ele não sabia, eu vivia isso de uma forma muito escondida. Mas ele percebia a minha frieza. Porque as mães, você sabe que as mães têm um radar. As mães têm um cesto sentido. Da mãe, eu acho que não tem como esconder não, velho. Mas assim, eles percebiam que eu estava meio frio, eles perceberam uma mudança na minha vida com Deus, que eu tinha parado de ter contato com a palavra e tal. Eles chegavam juntos, me apertavam bastante. Mas aí eu conheci Jéssica, e Jéssica, cara, foi uma bênção para mim. Porque o que eu queria no começo era ficar com ela também. É óbvio que eu... Estou entendendo. Eu me encantei com ela, e eu tinha convicção de que eu queria casar com ela, mas... Com 14 anos, você já queria casar com ela? Eu queria casar. Tipo assim, cara, essa é a menina dos meus sonhos, essa é a menina que eu quero para a minha vida e acabou. Eu tinha convicção de que eu queria casar com ela. Cara... Porque... Com que idade vocês se conheceram, Paulo, você e a Beth? Conheci ela com 12, né? Acho que foi com 12, e a gente começou a namorar com 15. Olha aí. Uma história parecida. Eu estou ouvindo a nossa história aqui, sendo que com um pouco menos de livro e um pouco mais de beijo. Não era tão crente assim, né? É, não deu esses cinco anos. Mas a Beth também era filha de pastor, né? Filha de pastor. É. Caraca. E Jéssica estava numa fase mais saudável que eu, mano. Que louco isso, cara. Ela estava numa fase muito mais comprometida com Deus. Só um parêntese, porque eu sempre aprendi que adolescente não pode namorar. Na tua época não falavam isso? Na tua igreja? Não, lá não tinha isso. E lá na igreja que vocês iam? É interessante porque as irmãs da Beth só começaram a namorar depois dos 18. É, a regra na minha casa e na minha igreja era tipo... 18 anos. A partir dos 18, é. Mas eu sou um cara muito legal, mano. Muito convencido também, né? Não, eu saí da minha igreja, fui para a igreja que meu sogro é pastor, eu participei de evangelismo, eu cantava todos os hinos da harpa. Ok. Cumpria toda a cartilha, né? Então, era um bom rapaz, sabe? Era uma boa companhia. E aí ele deixou. Foi uma bênção. Que louco, né? Mas era só a Beth que podia? Ou o restante da igreja, depois que viu, falou assim, ah, se ela pode, também posso? É impossível que isso não tenha liderado o questionamento. Aí a gente revela a primeira dificuldade que a gente tinha lá, era a questão de falta de diálogo sobre isso. A gente não tinha, tipo... Ia acontecendo e ninguém falava nada, não tinha um discipulado, não tinha... Aí começa o problema, né? Cara, é uma coisa que eu não posso falar lá. Porque a nossa comunidade, na época em que eu era pré-adolescente, na época em que eu conheci jovem, a gente tinha um grupo de pastores que chegava junto, que ensinava. Cara, muito louco. Então a gente tem dois casos muito parecidos, mas realidades completamente diferentes. Diferentes, cara. Diferentes. Porque eu fui assessorado. Eu não tenho a desculpa de dizer assim, cara, eu não sabia como era, eu não sabia o caminho, a gente era ensinado sobre isso. Então olha só que coisa. Apesar de ser uma igreja que permitia que pré-adolescentes dissessem que estavam namorando, mas ensinavam de uma forma muito saudável, cara. Que eles se mantivessem. Tanto que você só foi beijar a Jéssica pela primeira vez. Com 18, imagina. Diferente do caso do Paulo e a Bete. E ninguém obrigou a gente. Não era o padrão da igreja, você não pode beijar. Nunca teve isso. Mas o fato, o discipulado, o que você falou, a questão do espírito, a compreensão clara e tudo mais, o entendimento de se guardar, de fazer aquilo honrando o Senhor e tudo mais. No meio da família de Jéssica também. Porque os pais, apesar de não obrigarem ela, ensinaram dessa forma. Então ela também já estabeleceu isso. Isso aqui não, meu amigo. Isso que eu ia dizer, porque quando eu cheguei, eu estava naquela fase de ficar e dar um beijinho aqui e tal. Aí você viu Jéssica e falou, a mulher dos meus sonhos, essa garota aqui e tal, é ela. Mas aí ela impôs o limite, meu irmão. Ela chegou e disse, você quer? Eu também estou gostando de você, mas vai ser desse jeito. Você quer? Top. Aí eu recebi uma... Olha, Jéssica, se você está assistindo esse episódio, meus pais, você precisa vir aqui um dia, Jéssica, contar essa história aqui para a gente da sua versão e mostrar como que é que se comporta. Meu Deus do céu, gente. É verdade, irmão. É, cara, porque muito louco isso. Tem tudo a ver com a questão da herança familiar e discipulado, no final das contas. Que também é uma espécie de discipulado, porque nossos pais são discipuladores. Sim, perfeito. E a gente viveu isso em casa, Jéssica. Eu vejo que Jéssica é fruto de um discipulado muito saudável em casa. Então, que é o ponto que a gente estava falando, né? Porque, por exemplo, na minha casa, e assim, obviamente, meus pais sempre me orientaram muito bem e tal, mas era uma questão meio proibida, entendeu? Tipo assim, não pode e pronto, acabou. No mínimo com 18 anos, não tem essa e pá, pá, pá. Tanto que na minha adolescência, eu acabei me envolvendo com outras meninas escondido também. Tudo escondido. Entendeu? Porque o legalismo faz isso, né? Já no caso de vocês, não. No caso de vocês, eles sabiam que vocês ficavam juntos? Como que era isso? Eles sabiam. A gente começou a namorar quando a gente estava no colégio, e aí ela ficou muito medo de contar pro pai e tal, mas eu falei, não, vamos lá, bora lá. E pra quem não sabe, a Beth tá aqui com a gente. Dá um oi aí, Beth. Fala aí, um oi aí. Ela tá quietinha aqui, só dando risada de fundo. Ela tá só aqui dizendo assim, Jesus, não deixa ele falar besteira. Então, a gente, eles tinham esse conhecimento, mas a gente não conversava. Eu acho que os pais criam uma expectativa muito grande sobre os filhos serem santos, sabe, cara? Eu acho que isso é um problema muito grande, assim. É verdade, mano. A gente ter essa mentalidade de que não, pô, os nossos filhos sabem o que a gente tá falando aqui. Então, cria-se uma barreira em relação a isso. Até meio que constrangedor conversar com os filhos sobre isso. E é aí que entra o problema, né? Isso gera uma barreira até do filho procurar o pai pra pedir ajuda e pra tocar em certos assuntos. Com certeza, com certeza. Com certeza, mano. Pesado, cara. E aí a gente começou a namorar, e como a gente tinha começado muito cedo, eu precisava casar. Eu me lembro que minha sogra disse... Como assim? Como assim eu precisava casar? Porque fazia muito tempo? Fazia tempo, eu queria casar cedo, e a gente tava namorando. pensando no casamento. E o que acontece? Então, não teve essa história, tipo assim, ah, a gente tá namorando porque se gosta e só. Não, a ideia era... A gente já começou namorando, a namorar pensando no casamento. Isso é muito louco, cara. É muito louco, adolescente, mano. Porque a gente não tá... O Rafa com 15 anos guardando dinheiro pro casamento. Hoje eu não vou comprar a coxinha, né? Eu vou comprar salgado na escola hoje, entendeu? Que isso aqui é pro meu casamento. Que isso, velho? E a gente tá falando de adolescente, mano. E o que acontece? Minha sogra sempre foi linhadora nisso aí. Porque ela disse, olha, minha filha é sua casa. Se você já tiver formado, se você já tiver em uma casa. Não foi o que aconteceu na prática. Tá, então você vai contar essa história aí pra gente. É, porque o que aconteceu foi o seguinte. Meus sogros conversavam muito com a gente. Meus pais eram mais flexíveis nesse sentido. Mas minha sogra, principalmente, dizia assim, olha, vocês são muito jovens e você vai liderar uma casa, você vai tirar minha filha dos nossos cuidados e vai cuidar dela. Então, o mínimo que a gente pode exigir é que você tenha um emprego com um bom salário, que você já seja formado, que você tenha uma casa. Eu disse, caramba, eu tenho 17 anos, 18, como é que eu tenho uma casa no Brasil? Não tinha o primo rico pra ensinar? Pois é, não tinha canal de investimento, não tinha bitcoin. Foi 2005. Caramba, é, foi aí. E só um parênteses, os pais da Jéssica são da sua igreja? É, hoje não, porque eles se mudaram. Então, eles estão numa comunidade que é mais perto geograficamente. Mas eles eram na época da sua igreja. Beleza. E aí, o que você fez, então? Pô, eu quero casar com a Jéssica, tenho essa, não vou dizer que é uma pressão, mas, tipo assim, cara, é, como eu posso dizer, o requisito básico aqui pra eu me casar com ela, pô, eu preciso estudar, eu preciso ter um plano de futuro aqui, alguma coisa assim. Pois é, cara, mas o que acontece é o seguinte, que eu sempre entendi o princípio que estava por trás. Da mentalidade da minha sogra. Ela, na verdade, eu sabia que a preocupação dela era que eu tivesse uma estabilidade financeira, que eu tivesse uma maturidade financeira. Não só emocional, não só espiritual, mas que eu tivesse condições. E também, é, 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 simplesmente um senso de cuidado da mãe com a sua filha. Tipo assim, cara, eu não quero que a minha filha saia daqui de casa, onde ela tem o que ela precisa, onde ela é bem cuidada e ser entregue na mão de alguém que não vai fornecer o mínimo que a gente fornece, pelo menos aqui pra ela, né? Então, o que acontece? Quando chegou em 2009, eu me lembro que eu comecei a cursar psicologia. Eu disse, vou fazer faculdade de psicologia. Tinha saído no terceiro ano e arranjei um emprego no Banco do Brasil. Então, eu estava estudando psicologia na Rui Barbosa, lá em Salvador, um curso muito bom, difícil, e trabalhava no banco. Você chegou a concluir esse curso? Não. Ok, tá. Depois a gente, o que que, vai, continua a história aí. Longas histórias das minhas tentativas de faculdade, é outra área da minha vida. Isso aqui tem que ser um podcast de umas quatro horas, meu amigo. Cara, pode ter certeza, porque é totalmente aleatório. Eu fui fazer psicologia, era apaixonado, e ainda sou. Eu amava psicologia. Sabe que eu tenho vontade de fazer psicologia um dia. Cara, é um curso apaixonado. Bora fazer um dia, a gente combina assim. Porque, não sei se vocês sabem, a gente começou, eu comecei a fazer teologia, e ele começou a fazer aí, das nossas conversas, ele começou a fazer teologia na mesma faculdade que eu faço teologia. Somos colegas. Isso, exatamente. Aí, às vezes, ele me lembra assim, ó, já entregou os teus trabalhos, já entregou a tua prova. É hoje, tá? Aí eu, caramba, cara, esqueci. Aí eu mando pra ele, ó, já viu aí, já fez, cara? Que módulo você tá? Como é que é? E bora, então, um dia, a gente, quem sabe, a gente se organizar e faz psicologia também, velho. É uma coisa, cara, que eu fico pensando, eu acho que eu devia ter ido até o fim. Porque o que acontece é o seguinte, eu tava em 2009 fazendo psicologia, era apaixonado, mas a área de psicologia em Salvador tava horrível, mano. Eu tinha professores com doutorado. De trabalho, você tá falando? É, eu tinha professores com doutorado ganhando 3 mil reais. Que isso, cara. Eu disse, cara, aqui não vai dar, não vai dar feijão, não. Eu tenho que arranjar outra coisa se eu quiser casar, senão eu vou ficar marcando passo aqui. Aí foi quando você parou a faculdade. Aí o que é que aconteceu? Nesse ano de 2009, eu já tava desesperado pra casar, meu irmão. Chegou um irmão lá na igreja, que era sargento do exército. Eu nunca tinha pensado em ser militar. Eu não tenho militares na minha família. Eu não tenho uma tradição militar, nem na igreja eu tinha. Sim, tem uma família de pastor, né? Pois é, e o pior, eu já tinha me alistado, e eu tinha colocado não voluntário pra servir. Só que aí esse sargento chegou lá na... Tava com 18 anos na época. Com 18. Chegou esse... Fazia um ano então que você tava na faculdade. É, segundo semestre. Esse sargento chegou lá na igreja e ele disse assim, cara, por que você não tenta o núcleo de preparação de oficiais da reserva? Porque quando você se alista, quando você faz o seu alistamento militar, você pode servir normal como soldado, mas se você já for universitário, você tem a chance de entrar pra seleção da preparação de oficiais e tentar uma vaga. Aí eu disse, caramba, e quanto é que ganha esse negócio aí? Aí ele disse, meu irmão, se você conseguir a vaga é muito difícil, porque são mais de duas mil pessoas, três mil jovens, tentando duas, três vagas pra tenente. É uma prova, tipo um vestibular, como é? É toda uma seleção e depois você faz o curso de um ano pra tentar ficar entre os primeiros e pleitear uma vaga. Mas o curso você... é pelas suas notas? É pelo seu desempenho no curso? Como que é isso? Você faz uma prova, tipo um concurso teórico, e você tem provas físicas, e aí depois você tem provas práticas do dia a dia do quartel pra entrar no curso. Entendi. Aí uma vez que você entra no curso... Aí você faz o curso até o final, você tenta uma boa colocação, porque no final do ano... De nota você tá falando assim do curso? É porque tem a colocação do curso, né? Você tem 30 alunos no final das contas, no final do ano você vai ter 30 alunos que vão ficar num ranking, do primeiro até o trigésimo colocado. E só passa tipo uns três ou quatro? É porque depende do ano, depende da quantidade de oficiais que estão indo pra reserva, eles chamam o que precisar. E no teu ano foi quanto? Foram quatro. E você passou? Passei. Caramba, cara! E o detalhe, em primeiro colocado? Que isso, meus amigos! Por que isso? Porque eu queria casar, meu irmão. E ganhava bem. Ganhava bem, mano. Pô, eu me lembro que com 19 anos, eu já tinha mudado pra Direito e um primeiro tenente tava ganhando, na época, 7.500. Que isso? Isso a gente tá falando de 2008? 2010. 2010. Então eu pensei assim, cara, os meus amigos na faculdade de Direito estão estagiando pra ganhar 600 reais. E eu, passando nessa parada aqui, vou ganhar 7.500. 7.500 da noite do dia, mano. É, meu Deus do céu. E quem quer casar ainda, né, pô? Pois é, então eu disse, cara, se eu tiver um salário desse aí, quero ver minha sogra falar alguma coisa. Entendeu a minha estratégia? Isso aqui já prepara o corte, entendeu? Pois é, meu irmão. Calou a boca da sogra. Mas aí, olha só o que acontece. Olha a situação que eu entrei, Matheus. Porque eu já tinha colocado como não voluntário, esse sargento conseguiu conversar lá. Eu entrei na seleção, mudei o meu alistamento para voluntário, pra tentar entrar na prova. Quando eu chego lá, meu irmão, tem filho de coronel, filho de capitão, filho de policial, um bocado de peixe, que se preparou a vida inteira pra isso. E eu tava lá, filhão de pastor. Que nem sabia nada, que ficou sabendo, porque um cara lá da igreja já te falou. Um cara tinha me contado, meu irmão. Então eu entrei nessa seleção assim. Os caras já estavam treinando corrida, já estavam treinando barra, já estavam treinando uma série de coisas. A parte teórica, jurídica e tudo mais que você fazia lá. Os caras já sabiam tudo e eu comecei naquela época. Mas, cara, Deus abriu as portas de uma forma tremenda. Eu consegui passar etapa por etapa. Entrei no curso de oficiais. Aí no primeiro mês, fiquei no primeiro colocado até o final do curso. Foi o ano inteiro no primeiro ranking. Tá maluco, meu Deus do céu, cara. Eu me lembro que chegava nas provas e eu dizia assim, cara, eu vou ser o melhor porque eu preciso casar, meu irmão. É mesmo? A minha motivação. Isso é real mesmo, não é piada. É real, cara. É real. Minha motivação era casar com Jéssica. Nossa, muito bom isso, velho. Dá um filme isso aí, uma história de amor. É, mano. Cada fase que ele passava era mais de 10 convidados no casamento. Caramba, cara. E aí o que acontece? Com 19 anos, eu fui convocado como aspirante. Da noite pro dia, passei a ganhar um salário bem razoável, mano. Muito bom, cara. E aí, tua sogra? Pô, o que acontece? Eu não... Porque aí tinha a questão da faculdade. Nesse caso, você tinha como continuar estudando ou não? Você que optou por parar? Como que foi isso? Eu era obrigado a continuar. Porque no núcleo de preparação, você só pode continuar se você estiver matriculado e tirando notas boas. Beleza. Então, é uma das coisas que faz parte da preparação de um oficial temporário como eu. Você tem que estar na força, ser bom militar e você tem que continuar sendo um bom universitário. Bacana. Então, eu tive esse desafio aí. Aí, beleza. Aí, como que foi isso? Aí, perguntei da tua sogra. E aí? Com 19 anos, eu comecei a ganhar dinheiro. O que acontece? Eu comecei a juntar. Eu juntava de 4 mil reais por mês, mano. Morava na casa do meu pai. Um salário fantástico. Muito bom, cara. Muito bom. Conquistei o carro. 19 anos. 19 anos. Muito bom isso. Hoje, com dois filhos, eu não consigo juntar um real, pô. Imagina que na época, em 2011, eu juntava muito mais do que hoje eu consigo, pô. É, com certeza. E na época, 4 mil valia muito mais do que vale hoje, né? Lembrando dessa questão da inflação e tudo mais. E tipo assim, então aí você estava estudando agora. É para estudar? Estou estudando. Sim. É para ganhar bem? Estou ganhando bem. Pois é. Entendeu? O que falta? Mas não estava formado. Mas aí esse argumento foi por água abaixo. É, lógico. Porque eu juntei uma entradona, comprei uma casa própria. E você, cara, você passou com muita excelência, né? Você mostrou que tipo assim, cara, eu estou dando o meu melhor. Eu vou ser o melhor para essa menina. Pois é, mano. Aí da entrada, a gente financiou um apartamento próprio. Você vê que nossos pais demoraram anos até conquistarem uma casa própria. Eu estava com 19 anos, 20. A gente comprou nossa casa, pô, antes de casar. Muito, cara. Entendeu? Sensacional. Aí eu nunca briguei, nunca discuti, nunca argumentei. Eu fui mostrando, cara. Entendeu? Eu passava com cara de deboche na frente mesmo. Tá aí, o corte vai ser assim, ó. Como calar a boca da sogra. No dia que calei a boca da minha sogra. Que isso. Não, incrível. Mas minha sogra foi uma bênção para a gente. Com certeza. Mas na verdade, justamente por ela ter feito isso... Ela colocou um sarrafo que me impulsionou. Exatamente. Exatamente. E tipo assim, cara, hoje cuidando de casais e mexendo nessa área de uma forma tão intensa e prática, eu percebo que muitos dos caras não têm essa maturidade de entender a importância de você ser o provedor. De você chamar para si essa responsabilidade. E eu com 17, 18 anos já tinha isso incutido em minha mente, entendeu? Então foi muito saudável para mim, cara. Top. Top demais. A gente começou, abriu toda essa janela, porque a gente começou... Eu perguntei sobre o teu trabalho hoje, se você trabalha na igreja, se você é só pastor lá na igreja local. Então, como que foi para você migrar? Aí, beleza, você estava no exército, certo? Entrou lá. Aí casou com Jéssica. Sim. Com quantos anos? Com 22. Então ainda levou um tempo, dos 19 aos 22, daí uns 3 anos, né? Levou um tempo, porque a gente pediu em noivado, foi preparar as coisas, né? E não foi fácil para viver todo esse processo, mas aí o fato é que eu casei, tinha acabado de fazer 22, ela tinha 21. Legal. E como... A minha dúvida ainda é como ficou a parada da faculdade. Porque se você teve que continuar estudando, como foi aí o período que você parou de fazer a faculdade? Mas olha só... Até pergunto isso porque eu larguei a minha faculdade também, me arrependo muito, né? Tanto que hoje estou estudando de novo, quero fazer outros cursos. E eu também sei que tem muita gente que é universitária ouvindo a gente e tal. Às vezes o cara pensa assim, pô, então eu posso simplesmente largar minha faculdade ou não? Tipo, como que foi isso para ti, entendeu? Pois é, eu era obrigado a continuar na época do curso. Depois que eu já tinha engajado como oficial, não tinha mais a obrigatoriedade. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso nem poderia ser um pré-requisito para eu continuar lá dentro. Bacana. Então eu continuei tentando, fui até o sétimo semestre de direito e parei. Nossa, cara. Porque o Samuel nasceu, a gente teve que se mudar, não consegui continuar pagando. E aí ficou ruim, tanto geograficamente para ir para a faculdade quanto financeiramente. E aí é onde entra a opinião da tua sogra de casar depois de formada. É verdade, cara. É que no final das contas, se tivesse tipo assim, beleza, vou esperar formar, é que aí também ia demorar muito. Então cada história é uma história, né? Sim. Mas também é fácil de compreender a cabeça dela. Totalmente. Porque um casal que começa antes de se formar, certamente vai enfrentar esse obstáculo. Pois é, apesar de que hoje a galera já está despertando para o fato de que faculdade nem é tudo, né? Tem muita gente que fez faculdade que está tendo que rodar aplicativo. Mas eu estou falando assim, que na cabeça dela, na cabeça deles, especialmente naquela época e de antes... O canudo era... Era tudo. Era uma garantia muito importante. Minha mãe sempre falou isso, cara. Tipo assim, não, porque você tem que se formar, cara. Você tem que ter um diploma. E claro que conta muito, né? Hoje a gente sabe que muita coisa mudou. A questão do empreendedorismo, a questão de uma mentalidade financeira, a administração, a educação financeira revoluciona muita coisa em relação a isso. Mas na cabeça deles, pensa assim, nossos pais, nossos avós, você... Cara, ter uma formação é o que faz toda a diferença. Totalmente. É por isso que eu digo... E por isso eles... No caso, a tua sogra fazia questão... Ela estava certa. E eu compreendi e consegui traduzir para a minha vida o princípio por detrás daquilo ali. Perfeito. Porque se eu estou casado e o meu casamento depende financeiramente do meu sogro e do meu pai, é óbvio que isso vai dar problema. Sim. É uma questão principiológica. Quando a Bíblia diz, deixa teu pai e tua mãe, não é só da casa que a Bíblia está falando. É do cordão umbilical em todos os sentidos. Então, você tem que ser independente financeiramente para ser um pai de família. Isso é óbvio, né? Ser capaz de sustentar a tua casa, né? E aí, no final das contas, não me formei em psicologia nem em direito. E aí, saí do quartel em 2015, saí da infantaria e fui viver o ministério sem uma faculdade. Como que foi isso, essa decisão? Aliás, aqui na igreja, até o mês de janeiro, a gente teve uma série sobre a vontade de Deus, né? Tipo, como que você faz para entender a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus e toda aquela coisa, porque existe todo um mistério em volta disso. Sim. E aí, no teu caso, você está falando um ponto aqui que é interessante. Porque, beleza, então você estava com a tua carreira ali, cara, no quartel, no exército. Pô, bacana. Você entrou como oficial, né? Sim. Entrou como oficial. Aí você virou tenente? Aspirante, depois segundo tenente, já estava em primeiro tenente. Olha aí, cara, e só a prospecção de crescimento, né? E apesar de ser temporário, quando eu saí ainda tinha três anos, mas tinha a possibilidade de fazer outras provas, de continuar de outras maneiras, entendeu? E aí, o que fez, ou o que foi determinante? Como que você discerniu, pô, é hora de eu sair, é hora de eu parar, ou eu vou me dedicar no ministério? Tipo, você teve uma visitação sobrenatural? Não. Você ouviu uma voz? Foi uma decisão consciente? Como que foi isso daí? Isso é interessante, porque eu sempre tive a certeza de que o quartel era um momento pra mim. Eu sempre quis... Que era o foco do casamento, nesse caso. Você tinha um plano, você tinha um objetivo. Sim. Que acabou sendo muito mais, porque foi uma escola de vida pra mim, em muitos sentidos. E diga-se de passagem, acabou tendo um peso muito significativo pra você, né? Ministerialmente, inclusive. É mesmo? Porque hoje, muitas das coisas que eu ensino e coisas que eu vivi lá dentro, são metáforas, são questões práticas que eu consigo aplicar em minhas pregações, entendeu? Interessantíssimo. E eu vejo que você sempre fala dessa tua fase lá. Você até hoje mantém vínculo com a galera. Mano, porque pensa aí, pra mim foi como viver um filme. Eu era um filho de pastor, e depois eu tava lá com um fuzil na mão pulando de helicóptero. Meu Deus. Entendeu? Então foi... Você já pensou isso, cara? Armando petardo pra explodir, bomba, tirando. Então, tinha hora que eu me olhava assim e dizia, cara, como é que eu vim parar aqui mesmo? Você até falou na mensagem que você pregou lá no reativo que você chegou a fazer operações na rua e tal e tudo mais. Porque eu fui formado oficial de infantaria. Então, era uma arma combatente. Tem muita gente que entra no quartel como temporário pra servir em saúde, assessoria jurídica, no seu militar. Vou pro pau mesmo, entendeu? Pois é, mano. Eu fui formado na infantaria. Então, eu fui adestrado pra ir pra operações. Incrível. Entendeu? Pô, eu fui atirar esses dias atrás aí. Eu já achei que é um negócio assim, uma adrenalina louca. Só de você estar lá no stand de tiro, atirando três, quatro balas ali. Agora, imagina você pegar um fuzil e sair pra uma operação, velho. É muito sério, né? Muito sério e é um lado meio tenebroso da humanidade, que você não pode fingir que não existe. Existe. A arma é pesada e ela existe e tá por aí na mão de quem não deveria estar. Cara, rapidão, porque eu tenho muita curiosidade sobre isso, cara. O que que passava na tua cabeça quando você saía pra fazer uma operação assim? Cara, às vezes, por causa da adrenalina, você nem ficava filosofando demais. Entendeu? Quando você tá dentro da situação, você só pensa em sobreviver. Então, é tipo assim... Eu vou dar ele na coxa. Eu vou dar na coxa. Eu tenho que correr nele pra ir aceitar Jesus antes dele apagar. Meu Deus, cara. Mas não passa na cabeça assim, pô, eu posso sair e não voltar mais hoje. Passa, cara. Passa. Principalmente porque eu já tinha uma esposa em determinado momento. Já tinha um filho? No finalzinho. Eu tive Samuel antes de sair, antes de dar baixa. Meu Deus. Então... Não, eu diria que não. Até porque, apesar de, em alguns eventos, eu ter tido operações muito perigosas, mas era bem esporádico. Porque o Exército Brasileiro, ele não vive se envolvendo em operações. Sim, que não é a polícia, né? Pois é. Não é como um policial, de forma nenhuma. Mas quem você também é um policial, hein, cara? Cara, você é doido. Então, eu tive operações específicas. Em 2012, teve uma greve muito pesada da polícia. Operações pra apoiar eleições. Teve uma vez que o batalhão apoiou o Complexo da Maré lá no Rio de Janeiro. E você foi pro Rio, então? Não, nessa operação não fui. Eu fiquei apoiando daqui. A gente fez operações em conjunto com a Polícia Federal pra prender alguns criminosos bem perigosos. Então, coisas esporádicas. Não era a rotina, não era o dia a dia. Então, principalmente na época em que eu dei baixa, eu não... Em 2015, quando eu saí, eu nem tava mais envolvido nesse tipo de operação. Então, isso não influenciou, tipo assim, pô, tenho que sair pra não morrer e deixar meu filho sem pai. Entendi. Não foi um aspecto que me influenciou nesse sentido. O que mais pesou, então? Cara, eu tava... Eu tinha certeza, como eu disse, que era um tempo. Eu já vim orando por isso há algum tempo. Porque o que acontece? Eu continuava ajudando muito na igreja. Marcava uma conferência, por exemplo. Quando chegava na semana da conferência, surgiu uma missão. Você entendeu? Então, imagina você... Cadê o Rafael? Tá atirando por aí. Pois é. Imagina, cara. Você tá liderando a farol. Aí você marca um retiro, por exemplo. Muito importante. Aí chega na sexta-feira do retiro, o coronel te chama e diz, Matheus, você vai viajar pra Ilhéus, pra Curitiba, pra Recife. E você tinha que ir, não tem essa. Tinha que ir, não tem essa, meu amigo. Entendeu? Você é comandante de um pelotão, você vai dizer, não, tem um retiro da minha igreja. Você comandava o pelotão, então? Eu era comandante de um pelotão de fuzileiros. Isso te treinou muito em questão de liderança também. Muito, cara. E olha só que interessante, porque eu era oficial novo e você tinha sargentos e subtenentes que eram muito antigos. Então, você chega na tropa, você tem praças que têm 30 anos de serviço e que agora são seus subordinados. Meu Deus, já pensou isso? E é funcional. O cara vai prestar continência a você e tem a idade de ser seu pai. Você não vai tratar aquele cara como um moleque, como um menino. Óbvio que não. Aquele cara tá ali e você depende mais dele do que ele de você. Então, você tem que exercer um tipo de liderança que é muito parecido com o que Paulo falou pra Timóteo, né? Trata os idosos como pais. E a gente começou na prática a aprender isso. Cara, você sendo um menino, que é 20 e poucos anos, cara. 20 anos, 19, cara. E você liderando um cara de 40, 50, 40 anos ali, entendeu? Que já viu muita coisa na vida, que já serviu na fronteira, que já foi pro Haiti. Cara, quem é esse mini neco aí, cara? Que veio liderar o pelotão. E os caras respeitam, respeitavam. Respeitavam. Não todo mundo. Mas eu tive uma graça do Senhor. Porque aí você, cara, é um desafio gigantesco de liderança. Porque você tem que aprender a conquistar o coração dos caras. Total. E levá-los a entender que, cara, não tem a ver só com a experiência ou com isso. Mas existe uma questão da hierarquia, da posição, do grupo. Totalmente. E existe toda uma tensão diplomática dentro da força. Porque imagine que você vai pra uma reunião de oficiais e o coronel te pressiona a dar resultado. Então a sua tendência é passar essa pressão pra tropa. Só que aí você pensa... Só que aí você tá falando de gente que, tipo assim, mano, tem anos de experiência que você... O cara tem 50 anos, 40, meu irmão. Como é que você vai passar isso pra tropa? Então você fica entre os seus superiores e os seus subordinados. Quem é que eu vou agradar? Será que eu tenho que agradar um deles? Ou vou dar o meu melhor pra ambos? Como fazer isso? Então... Tem que escrever um livro sobre isso aí, velho. Verdade, mano. Tem que escrever um livro sobre isso, cara. Porque, mano, isso é o desafio de muita gente, por exemplo, dentro da igreja. Seja o cara liderando uma célula, seja o cara pastoreando, enfim. Ele conseguir agregar diferentes pessoas de diferentes idades, diferentes experiências, graus de experiência, enfim. Realidades sociais e tudo mais. E conseguir conectar essas pessoas e transmitir uma liderança segura, confiável e impulsioná-los naquilo que é o propósito. E tem gente que pensa que é assim, não, mas é quartel. Você recebe uma patente lá, o cara tem que te respeitar. Não é verdade. Vai tentar impor uma liderança baseada somente no direito. Não funciona, cara. Você tem que conquistar as mentes, os corações. Você tem que influenciar, você tem que liderar pelo exemplo. Então não é fácil, mano. É bem complicado. Eu tive que aprender isso aí aos trancos e barrancos. Pesado, cara. Incrível, incrível. Incrível. E aí chegando nessa questão da vontade de Deus, Matheus, aí chegou um momento interessante. Porque em 2015, aliás, em 2014, um ano antes, eu estava orando e começou a dar esses problemas com os retiros, com as conferências, com as coisas da igreja. Eu disse, caramba, eu tenho que sair. Não tem como conciliar quartel com a igreja. Eu te interrompei de novo. Você sempre foi envolvido com a igreja, então. Sempre. Durante todo esse tempo, eu estava envolvido em tudo, com jovens principalmente. Entendeu? Mas começou a dar muito problema. Porque eu estava... Eu tinha assumido funções de muita responsabilidade em ambos os locais. Então eu estava liderando muita gente na igreja. E eu já era um tenente com muitas responsabilidades no 19 BC. Ok. Então começou a dar muito choque. Comecei a orar e dizendo, Deus, fala comigo. Saio, não saio. Estava esperando um anjo aparecer com a luz lilás no meu quarto e dizer, oh, varão, chegou o momento de você sair. É isso que eu te digo. Sai da tua terra. Pois é, cara. Entendeu? Botei até um algodãozinho do lado de fora do quarto para ver se amanhecia molhado. Mas você é Deus mesmo. Mas, cara, não aconteceu. Não tive experiência sobrenatural. Não ouvia a voz de Deus audível dizendo, é o momento. E aí? O que quis ter feito? O que a gente viveu foi o seguinte. Eu e a minha esposa orávamos e dizíamos, Senhor, mostra para nós. Coloca paz em nosso coração. Nos orienta no momento certo. E chegou um momento que eu olhei para ela, ele olhou para mim e disse, é agora, é esse ano. Foi decisão à primeira vista. Pois é, porque tinha uma data certa. Todos os anos o meu contrato ia até junho. E aí sempre renovava. Sempre renovava, automaticamente. Mas a minha época era em junho. E aí vocês simplesmente entenderam, cara, esse é o momento. Era o momento. Bora fazer isso? Isso está no meu coração. Está no meu coração. A realidade que a gente está vivendo na igreja foi mais uma decisão, então, de sabedoria. Tipo, cara, eu preciso decidir isso aqui, porque, pelo que você está me falando, então você ponderou as duas realidades. Sim. E você discerniu para qual delas você queria dedicar a tua vida. E foi muito interessante, porque eu tinha acabado de ter um filho. Eu tinha um filho com quatro meses em casa. Eu, se eu saísse, eu ia sair de um salário muito bom, que na época já estava tipo em nove mil. É, então, ia te perguntar isso aí. Entendeu? Nove mil. Quando eu saí... A gente está falando de dois mil. De dois mil e quinze. De dois mil e quinze. O salário bruto que eu ganhava era nove mil. Foram operações que eu ganhava diárias, viajava. Então, quando a gente se conheceu, você tinha acabado de sair? Sim. Em 2016, um ano depois. Uau! Foi isso aí, cara. Quando você... O Gabriel nasceu em que ano? Gabriel foi em 2017. Ah, porra. Samuel, em 2015. Ah, verdade. Quando eu te conheci, a Jéssica estava grávida. Foi isso aí. Verdade. Eu lembro, velho. Porque eu lembro que a primeira vez, quando eu fui, ela não estava lá. Eu acho que estava na casa, não sei, da irmã, de algum lugar. Estava viajando, né? Aí, quando você foi no ano seguinte, no comecinho, no imersão... Quando eu fui na conferência, no imersão... Ela estava grávida. O weekend de aí, ela estava grávida lá, velho. Foi isso aí. Foi isso mesmo, cara. Que louco, mano. Pois é. Aí, imagina a minha situação. Eu ia sair, minha condição financeira ia despencar. Eu tinha um filhinho pequeno. Não estava mais conseguindo pagar a faculdade. E eu tinha todas essas responsabilidades. Você tinha uma proposta da igreja? Tipo assim, olha, Rafa, se você quiser sair, a gente aqui vai te dar, sei lá, um salário. Vai te ajudar com isso, com aquilo. Como que foi isso aí? Assim, não sei se você pode abrir ou não. Eu tinha uma proposta. Eu tinha... Eu conhecia bem a realidade da igreja. E a realidade é que minha vida financeira ia despencar para um padrão de, sei lá, 30% ou menos. 30% do que eu ganhava. Está entendendo. Então, uma queda de 70% na receita da família. Nossa. Você entendeu? E você não se moveu por dinheiro. Não me moveu. Porque muita gente se move por dinheiro, velho. Cara, não foi dinheiro não, mano. Isso é bem legal. Me moveu. Tem até um curso do... Tem um cara que eu admiro bastante que é o Fernando Urich. Não sei se você conhece. Sei. Follow the money, né? O curso dele. Eu fiz o contrário. Eu fui para longe do dinheiro. Cara, é então, velho. Porque é o seguinte. Às vezes a gente acha que, pô, uma porta aberta. Pô, vou ganhar mais. Pô, isso... Nada contra. Mas não significa que é a oportunidade de Deus. Aí, no caso aqui, você está falando de uma oportunidade que você ia ganhar bem menos. 70% a menos do que você ganhava. Não tinha um plano de carreira. Não tinha estabilidade. Porque a gente está falando assim. Cara, você está no exército. Você tem ali a tua estabilidade, certo? Sim. E o cara que faz o plano de carreira no exército, ele pode até aposentar. É o governo, né, mano? O cara tinha a vida dele, velho. Acontece o que acontecer. Ele já primeiro estava na conta. Entendeu? Não falha. Então, aí, pô... Plano de saúde. Fora plano de saúde, meu irmão. Nossa, cara. É, porém, incluso. Para um cara que está começando a família dele. Entendeu? Agora está ali com a sua esposa. Tem o seu primeiro filhinho. Sua esposa está ali, né? Vocês estão começando a vida. Daí um ano, você... Pô, ela já fica grávida de novo. Então, aí, cara, é uma proposta completamente oposta ao que a gente chamaria de o favor de Deus. Exatamente. Ou as portas abertas. Porque agora você... E não era nenhuma... Você tinha alguma questão relacionada, tipo assim, ah, o sonho da minha vida é dedicar na igreja e ser pastor? Como que era isso aí? Eu tinha essa convicção. Que um dia você seria pastor? Sim. Legal. Inclusive, eu já entrei no quartel sabendo disso. Interessante, velho. E aí você entendeu, pô, cara. Eu tenho essa decisão. Porque você poderia ter falado assim, não, bora esperar mais uns cinco anos. Daqui cinco anos, pô, aí eu consigo guardar uma grana, me estabilizar. Pois é, daquela situação de temporada de infantaria, eu tinha mais três. Eu tinha muita moral com meus comandantes. Você poderia ter esperado até o final, por exemplo, pô, só falta três anos. Pois é. Para terminar. E você simplesmente entendeu que era o momento. Entendi, não estava dando para conciliar. E naquele momento, cara, até hoje, eu não tenho uma realidade de um primeiro-tenente financeiramente. O que um primeiro-tenente ganha hoje, em 2022, eu não tenho hoje. Então, não foi por dinheiro. Claro. Mas eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu estava tentando encontrar o momento certo. E não ouviu assim, meu filho sai. Não ouvi. Não veio um profeta, um profeta falava. Não tive uma palavra profética para sair. Eu e a minha esposa sentando juntos. Não abriu lá a Bíblia. Não abriu lá a Bíblia e veio assim um versículo e tal. O horóscopo com o góscopo, não. Ah, não. Cara, foi... Foi simplesmente uma decisão de sabedoria para, tipo assim, conciliar a realidade que você está vivendo. Cara, eu preciso decidir para onde eu vou aqui e eu vou optar por isso. Foi uma decisão madura. A gente pensou, sentou e tomou a decisão e disse, vamos. E Deus vai nos ajudar ao favor do Senhor de estar sobre nós. E é isso aqui. A gente entendeu do Senhor isso aí. Loucura, né? Assim, humanamente falando. Mas, incrível. E aí? Aí, beleza. Então, você não era pastor ainda nessa época. Não, não. Consagrada pastor e tudo mais. Na prática, talvez eu já fosse. E quando eu te conheci, você já era consagrado pastor? Não. Eu só fui consagrado em 2017, no final. Então, foi um pouco depois daquilo ali. Tipo, quando eu fui no imersão... Eu era líder de jovem só. Não, eu não era ainda. Mas foi naquele ano. Naquele ano. Naquele ano. Interessante, velho. Que louco. Eu não lembro disso aí, mano. Pois é. Naquele ano, a gente, no meio de uma conferência, inclusive com o Davi Silva, com o Matheus Hofstadter. Ah, verdade, velho. É verdade. Aí, alguns pastores da cidade estavam presentes. Sim, bacana. Eu tive a minha ordenação lá em Salvador. Bacana, cara. Na prática, eu já exercia o pastoreio. Desde antes de sair do quartel, eu já era um pastor na prática. Falando dessa questão do pastoreio, você sentiu um chamado de Deus? Como que foi isso? Eu sempre amei fazer isso e sempre foi natural para mim cuidar de pessoas. Porque eu acho que é bacana a gente falar sobre isso. Porque, às vezes, as pessoas mistificam, entendeu? Tipo assim, cara, quando fala assim do chamado... A gente teve até uma série agora sobre vocação, né? E aí, uma coisa que muita gente tinha na cabeça, e eu tive por muito tempo também, que quando fala de vocação, é o chamado para o ministério, entendeu? E, assim, a ideia de que achar que, pô, como que você recebe o chamado para o ministério? Cara, vem, sei lá, um anjo aparece, ou você ouve uma voz audível, ou tem uma visitação sobrenatural, ou algo assim. Eu não sei como foi no teu caso. No meu caso, eu lembro que eu tinha 17 anos. Eu tinha acabado de ter uma experiência com Deus, assim, que foi basicamente a minha experiência de conversão, digamos assim, que eu gosto de chamar, que foi quando eu, eu, pra mim, foi quando eu me converti mesmo, né? E aí, eu estava no Power Invasion, eu lembro que o Randy Clark pregou sobre o chamado para o ministério, pregou sobre a vida ministerial no sentido pastoral mesmo, ou dedicar a sua vida para pregar o evangelho e tudo mais. E, cara, aquela palavra falou muito comigo. E, naquele dia, ele fez um apelo, era uma escola, né, de jovens, e ele fez o apelo e eu fui na frente para responder. Falei, ah, eu quero dedicar a minha vida para isso, é isso que eu quero fazer. Só que, ainda assim, levou, tipo, levou bem, assim, um bom tempo, até que eu fosse, de fato, eu acho que foi aí uns 3 anos, eu fui ungido a pastor, se não me engano, com 21, 22 anos. Então, levou aí, tipo, uns 4, 5 anos, né, 4 anos, mais ou menos, até, 4, 5 anos, até que, de fato, eu... E vem cá, e o ministério do seu pai, o fato dele ser pastor, te influenciou, você acha isso? Óbvio que tem, sempre tem um... Cara, eu acho que um pouco, né, eu acho que um pouco, porque eu via a vida mais ser assim, mais ou menos, porque, se eu fosse só olhar, eu não sei como foi na tua casa, mas, cara, eu vi meus pais passarem muitas situações muito difíceis, entendeu? Então, a tendência do filho de pastor é rejeitar o ministério pastoral. Pois é, o pessoal acha o contrário, né? Entendeu? É rejeitar, então... Era algo que eu queria até perguntar para vocês em relação a isso, porque vocês acabaram se tornando pastores. Vocês dois tiveram pais que mostraram para vocês a beleza de ser pastor. Sim e não. Eu não sei como foi o caso dele. Porque eu penso que esse pensamento de, ah, a vida de pastor é muito difícil, é complicada, ela termina quando tu tem um encontro com Deus. Quando tu te encontra com Jesus, tu vê beleza até nessas dificuldades. Então, de certa forma, acredito que o que mais inspirou vocês foi realmente a paternidade de vocês, ser pastor ou ser... Então, porque é o seguinte, eu sempre vi meus pais passarem situações muito difíceis, tanto com relação financeira, pelo menos até uma certa idade, né? Quanto com relação aos problemas que o ministério traz. Sim, sim. Muita dor de cabeça, entendeu? Com relação às pessoas na igreja. Cara, muito BO de lidar com as pessoas, de dedicar a vida para as pessoas e elas simplesmente virarem as costas. Sim. Você certamente já viu seu pai passar por situações com líderes que não tiveram caráter e que... Eu vi um cara agredir meu pai dentro de casa, pô. Caramba. Um cara de dentro da igreja. Então, se eu fosse olhar para a questão... Simplesmente porque meu pai falou para ele, ele queria ir numa viagem que ia ter da igreja e meu pai falou assim, você não deve ir. E aí eu vi ele e agredi meu pai dentro de casa, da minha casa, pô. Que é isso. Então, se eu fosse olhar, pô, olhar pelo meu pai, pela vida assim que os meus pais tinham, a tendência humanamente falando é falar, pô, eu não quero isso para a minha vida. Eu vou ficar tendo dor de cabeça com pessoas que você dá a tua vida e as pessoas viram as costas, dedicando o seu melhor para elas e elas sempre trazendo problema, nunca mudando de vida. E, enfim, uma série de B.O.s e, pô, para um cara vir na minha casa, depois de eu dedicar os meus dias para ensiná-lo, para ajudá-lo, o cara me agredir dentro de casa e passar dificuldade financeira e, às vezes, depender de milagre financeiro para poder sustentar. Pô, eu não quero isso aí. A tendência é você pensar assim. Pois é. E lá em casa, meu pai sempre incentivou a gente a não começar pelo ministério. Foi por isso que eu fiz faculdade. Então, em casa também. Interessante isso porque meus pais sempre falavam, olha, não... Não começa por teologia, faz um outro curso. Isso, não faça teologia. Faz um outro pé de meia. Mesma coisa, mesmo discurso, sempre isso. Você precisa ter uma faculdade. Não, mas eu quero fazer teologia. Quando eu já estava assim nos meus 17 anos, essa fase terminando colegial, querendo o que, era quando eu tinha tido a minha experiência com Deus. Não, cara, é bom você fazer uma outra faculdade. Porque aí, meu pai, o argumento dele é que o fato dele ter outra faculdade, além da faculdade de teologia, porque meu pai depois, ele se formou em história, ele é pós-graduado em história contemporânea e tudo mais. Então, ele conseguiu, quando a gente mudou para Campinas, um emprego de professor numa escola do Estado. Então, isso deu algum tipo de segurança externa. Foi o que ajudou a sustentar financeiramente a casa, entendeu? Na época, até porque ele foi, assim, enfim, né? Lá em casa também. Tanto é que hoje, meu irmão é formado em engenharia, trabalha na Ford, não é envolvido integralmente com o Ministério, nem minha irmã. Então, eles seguiram caminhos completamente distintos. Então, se a gente fosse pensar pela questão familiar, pela questão da casa, eu não sei você, mas eu, se fosse só por esse aspecto, não seria pastor, entendeu? Aí, só que assim, por outro lado, meu pai sempre deixou muito claro o prazer que ele tinha no Ministério, em ser pastor. Então, ele me dizia o seguinte, hoje eu tenho um entendimento um pouco diferente disso, mas ele dizia o seguinte, ser pastor é melhor do que ser lixeiro. Ele falava isso. Porque enquanto o lixeiro limpa as ruas da cidade, o pastor é responsável por trazer limpeza no coração das pessoas. Ser pastor é melhor do que ser advogado. Porque enquanto o advogado defende causas que ele pode perder, a gente defende uma causa que já foi ganha na cruz. Ele falava, cara, ser pastor é melhor do que ser médico, porque enquanto o médico trabalha pra curar o corpo, a gente trabalha pra curar os corações e a alma das pessoas. E ele, tipo assim, ele sempre dava... Porque eu perguntava, pai, por que você é pastor? E ele dava essa resposta. Então, tipo assim, cara, aquilo ficava ali dentro. E quando eu tive a minha experiência com Deus, com 17 anos, que depois eu fui no Power Invasion e eu vi o Randy Clark falando sobre isso, e eu vi o que meu pai tava vivendo espiritualmente falando. Agora, tira essa questão natural. Espiritualmente, cara, assim, ele tava vivendo coisas sobrenaturais com Deus, os milagres e tudo mais. Por alguma razão, eu entendi dentro de mim uma convicção que, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Humanamente falando, seria a pior escolha que eu poderia fazer. Entendeu? Sim. Porque na minha mente, o filme que passa é passar dificuldade financeira, ter que depender de milagre, ter que ter toda essa... esses B.O.s com as pessoas e não sei o que lá e blá blá blá. Mas, por alguma razão, não era isso que tava na minha cabeça. O que tava na minha cabeça é eu quero dedicar minha vida pra que outras pessoas conheçam o Evangelho. Perfeito. Eu também sempre tive essa convicção, desde muito cedo. Quando eu namorava com Jéssica com 14, eu já sonhava com nossa família, trabalhando na igreja com isso aí. Eu imaginava nós dois casados. Por isso que eu acho que não tem a ver com uma questão de ter um pai pastor ou não. Entendeu? Embora isso... Tem uma influência. Tem uma influência, com certeza. Porque é como você ter um pai que é advogado e o filho também se torna advogado e assim por diante. Mas é mais do que isso. Tipo, quando a gente para pra pensar, você sabe que é mais do que isso. Não tem a ver. Que é o que você falou. Tanto que teu irmão e a tua irmã não seguiram esse caminho. Entende? Então, é diferente. É muito louco isso. Interessante que eu tava lembrando... Mas não foi nenhum anjo. Não foi uma coisa extraordinária. É uma decisão do coração. Decisão do coração, cara. É isso aí. E você tá caminhando com Jesus ali e ele tá contigo. E ele te guia, é. Você é um filho responsável e ele te responsabilizou por tomar decisões sensatas e ele tá com você nessa. Entendeu? Muito bom. Eu acho que a gente não consegue assumir responsabilidade de certas coisas, né? Da mulher que você escolhe, por exemplo. A gente espera que Deus diga, né? Deus fala comigo se essa é a mulher que você tem pra mim. Cara, assume tua responsabilidade. É verdade que você não tá escolhendo ela. É muito sério isso, mano. A gente sempre fica esperando um profeta, uma palavra, uma experiência sobrenatural pra confirmar tudo, absolutamente tudo. E não é que essas coisas não possam acontecer. Elas acontecem, biblicamente acontecem. Mas não pra tudo. Você não precisa ser informado e guiado pra todas as decisões que você vai tomar na vida. Você é um filho responsável. E o favor dele está sobre você quando você tomar essas decisões. Você falando do Power Invasion, eu me lembrei que eu, na minha adolescência, eu tive algumas experiências com cura e libertação totalmente diferentes da sua. Porque enquanto você estava sendo influenciado pelo Randy e pela visão da Betel, tem até uma época que foi o Benirim. Isso aí deixa pra outro podcast. Não tem o que falar, viu? Do alfaiate, do terno. Mas assim, eu tenho muita alegria da minha história, cara. E eu não tenho como negar a influência que o Ministério do Benirim, apesar de qualquer coisa que possam falar, eu não tenho como negar a influência que teve na minha vida. Perfeito. Eu comecei a ter uma vida diária de oração, de gastar tempo na presença de Deus, de buscar ouvir a voz de Deus, de meditação e estudo constante da palavra, de passar horas no quarto em oração, de buscar a presença de Deus, de ter fome por Deus, por influência. O Benirim pode falar o que for, entendeu? Pode ter o que for. Eu acho que, obviamente, eu acho que a gente não pode ser prisioneiro de nenhum ministro, de nenhum homem. A gente não pode tornar nenhum homem um ídolo. Porque muitas vezes o que a gente faz é o homem de Deus ungido. Se ele tocar em mim, a minha vida vai mudar. Não. Mas a gente também tem que aprender a respeitar a nossa história. Pois é. E do meu lado, eu também tive uma referência em cura e libertação totalmente diferente de como eu enxergo hoje. Porque eu tive um... Os meus primeiros passos em libertação, por exemplo, foram um tipo de libertação totalmente neopentecostal. daquele tipo de mandar o demônio manifestar e de... Ah, eu também passei por essa aí. De fazer entrevista e tudo mais. Que louco, cara. É verdade. Quando eu comecei a me envolver com isso aí, lá em Salvador tem muita gente envolvida com muita coisa ruim de feitiçaria e de pactos com entidades. E acontece muito durante um culto ou algo assim, das pessoas serem libertas. Meu Deus, velho. É verdade, né, cara? Muito, cara. Qual era a finalidade de entrevistar o demônio? Nenhuma. É você ser enganado, né? Porque, inclusive, tem gente que... Porque é o pai da mentira, velho. Pois é, mano. Entendeu somente... Qual que é a garantia que você... Qual que é a garantia que ele tá falando a verdade? Eu vejo, às vezes, o cara no culto fazendo assim, ó... Demônio, onde é que fulano tá? Tá lá no inferno, sofrendo comigo. Tá vendo? Aí, ó. Quer dizer, o cara ensina teologia, ensina a Bíblia com base no que o demônio ensinou. Não tem nada mais burro do que isso, né? O demônio pregando na igreja, então... E a gente viveu isso. Nunca vivemos isso no púlpito. Mas, cara, eu já vivi muita coisa do tipo assim, de ir na casa de pessoas que estavam possessas e passar três, quatro horas tentando libertar. Ah, também se eu vi muito. A gente viveu isso aí lá. Tem muita história sinistra lá de Salvador, cara. Gente que tinha um quarto só pra entidades. E os objetos se moviam sozinhos no quarto. Então, velho, mas é isso que eu ia falar. Isso é muito louco, porque a maneira... Tá, a maneira, às vezes, como a gente lida com isso não é teologicamente ou biblicamente tão adequada ou correta. Sim. Mas a gente não pode negar que é real, entendeu? Claro. É verdade. A questão é a maneira como a gente lida com isso. Que aí, conforme você vai crescendo na caminhada, você vai adquirindo experiência, vai aprendendo, vai estudando as escrituras, você vai vendo que não é... Eu não preciso dar ênfase nisso, enfim, e aí as coisas vão mudando, né? Como que é a tua visão hoje com relação a isso? Pois é, eu comecei a perceber muita coisa errada, né? Por exemplo, esse afã que a gente tinha na hora de administração de dizer, manifesta, aparece, demônio. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê Jesus fazendo isso. Os apóstolos não faziam isso. Até naquele momento que Paulo... Quando manifestava é porque o demônio que dava as caras lá e manifestava. Quando você vê Paulo, por exemplo, que ele discerne aquele espírito que havia na mulher e que adivinhava as coisas, ele não manda manifestar. Ele manda sair. Você entendeu? Então, não tem nenhum tipo de base bíblica para você dizer assim, manifesta, aparece, cadê? Vem para a luz. Isso é maluco, né? Vem para a luz. Eu comecei a questionar isso na palavra, mano. É tipo, como chama aquele filme lá? Constantine, né? E é interessante porque, de fato, você vê talvez alguma coisa boa nisso. Por exemplo, eu me lembro de uma época que o prédio do lado da nossa igreja virou um prostíbulo. Os cafetões alugavam os apartamentos para serem locais de prostituição. E a gente começou a receber muitas garotas de programa na igreja para serem libertas. Elas vinham e a gente orava por elas. A gente tinha um momento com elas para elas contarem a história e tal. E depois a gente orava e sempre elas manifestavam. Sempre. Toda vez. A gente começava a mexer com coisas do passado e depois elas eram libertas. Mas você quer ver um exemplo de uma coisa que mudou completamente minha mente? Tinha uma irmã lá na igreja que ela chegou lá e todo culto ela gritava e fazia aquele estardalhaço lá. E aí alguém ia e expulsava o demônio. No outro culto de novo. No outro culto de novo. Muito obrigado. Não dá esse veneno para ele. Não está precisando. E aí o que acontece, Matheus? Todo culto o pessoal da libertação ia lá e manifesta a capeta. E ela de novo. Aí no outro culto de novo. Eu disse assim, espera aí, cara. Alguma coisa está errada. A gente tratava essa mulher como se ela fosse uma eterna cativa. Você entendeu? A gente já ia para o culto. Olha ali a irmãzinha que manifesta o demônio. Pô, isso está completamente errado. A gente começou a mudar a visão. Ela começou a se relacionar com outras mulheres mais maduras. Começaram a tratar ela como irmã em Cristo. Tratar ela com honra. Como de fato... Pronto. Transformou. Cara, ela começou a aprender a Bíblia. Ela começou a ser liberta por entender o Evangelho. Conheceria essa verdade. Ela foi liberta porque foi discipulada. É. Ela foi liberta porque aprendeu o Evangelho, a boa notícia. E nunca mais aconteceu. Então, eu acho que tem muita coisa errada com esse tipo de iniciativa. Com essa forma de fazer. Pode ter coisas boas. Mas hoje a minha visão é completamente diferente, entendeu? Eu não sei nem por que a gente começou a falar sobre isso, né? A gente estava falando da questão pastoral. Como é que isso começou na minha vida. Ah, sim. De experiências místicas, assim, né? Exato. De receber uma visitação ou alguma coisa. E aí, então, cara, você tomou essa decisão, começou a se dedicar no ministério. E como que está sendo hoje, assim, para você? Como que está... Hoje você está com dois filhos, um de sete e o outro de... O Samuel vai fazer sete em abril. Mês que vem. E o Gabriel está com quatro. Fez em dezembro. Que legal. E hoje eles são o meu trabalho mais importante, né, mano? Sim. Às vezes eu, nessa condição de pai, nós não temos hoje condições, por exemplo, de ter uma babá, de ter uma pessoa para ajudar na faxina em casa. Às vezes a gente até consegue uma ajuda de uma diarista, alguém para vir e ajudar a gente no turbilhão e depois... Sim, sim, sim. É igual em casa mesmo. Mas o fato é que tem exigido muita dedicação nossa em casa, com os meninos, discipulando eles, tendo os momentos com eles. Muito bacana. E isso toma muito o meu tempo. Pô, o Samuel, velho, ele... Ele é crentão, mano. É, ele é crentão. A gente vê os vídeos dele, aí ele fala assim, ele chora. O amor, Jesus morreu na cruz. Chorando, cara. Cara, o Samuel já me botou em apuros várias vezes, porque, por exemplo, quando o irmãozinho está doente, aí eu vou dar um remédio, ele pergunta assim, pai, mas tu já orou por ele? Olha aí, mano. Tá. Pastoreado pelo filho, hein? Opa. Incrível, cara. Não mostrei para eles que antes de qualquer coisa a gente tem que orar. Incrível. Mano, é o seguinte, nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu quero... Tem três coisas aqui que eu queria saber. Primeiro, você está... Você falou agora da tua família e tal. Você está com um projeto que você tinha comentado comigo de começar a trabalhar ajudando casais e tudo mais. Cara, até foi muito legal que nada foi programado aqui, a gente não pensou em nada, simplesmente sentou e começou a bater papo e no final a gente acabou vendo aí toda a tua história de relacionamento com a Jéssica e como vocês se casaram virgens, né? Sim. Como foi, assim, esse processo, muito bacana isso. E agora você está com seus dois filhos e, cara, dedicando no ministério, abençoando pessoas. E aí você tem esse projeto de começar a trabalhar com casais. Como que é isso? O que está no teu coração em relação a isso? Assim, ajudar famílias faz parte da minha vida, porque eu cresci vendo meus pais fazendo isso. Eu cresci vendo meus pais pastoreando irmãos em casa e ouvindo os problemas e, de certa forma, eu estava lá escutando tudo e vendo as coisas e entendendo o que estava acontecendo. E há alguns anos eu faço a mesma coisa, eu ajudo casais, eu ajudo famílias. Quer dizer, eu tenho percebido que isso tem sido um alvo muito vantajoso para as trevas. Nos dias atuais, né? Do sistema que foi montado. Destruir o núcleo familiar é uma prioridade do inimigo. Fácil. E eu tenho percebido que se eu puder ajudar nisso de alguma forma, talvez seja um trabalho eficaz. Talvez faça a diferença, entende? Muito bom. E, quer ou não, eu vivi isso, porque eu tive um namoro cristão durante oito anos e eu me considero muito bem sucedido nisso, pela graça do Senhor. Quando nós chegamos lá, eu tinha 22, Jéssica tinha 21, e a gente se casou, de fato, de uma maneira muito leve, de uma maneira muito natural, muito espontânea, que fluiu de uma identidade nossa, a gente chegou no casamento virgens, a gente chegou no casamento e o casamento foi um culto. A gente casou no quartel, inclusive, o quartel de Amaralina lá. Já vi as fotos, né? 400 pessoas que ouviram no casamento, colegas meus fazendo teto de aço com espada e ouviram essa palavra. Olha, eu estou casando hoje, depois de oito anos, e nós vamos ter relações pela primeira vez, hoje, depois de todo esse tempo. Então, nossa história foi uma pregação, entendeu? Muito lindo, velho. Eu vivi isso e agora eu vou para 10 anos de casado com Jéssica. 10 anos já. Em dezembro? Novo pra caramba, né? Você está com quantos anos? Eu vou fazer 32 esse ano. Já tem 10 anos de casado, meu Deus do céu. É isso, porque eu casei com 22, tá vendo? Sim, sim. Então, em dezembro desse ano, faço 10 anos com Jéssica. Muito bacana. E aí, eu achei que depois de tudo que eu vivi, do que eu pude ajudar as pessoas, ver com casos concretos, aí na minha própria vida, eu disse assim, cara, eu posso ajudar mais as pessoas nisso. E aí você pretende, você já tem feito isso, você pretende começar a fazer isso também, como é? Na tua rede social, na tua internet, na sua igreja, como é isso? O que é que eu tenho feito hoje? Eu já tenho trabalho há muitos anos na igreja local, com casais. A gente tem enfatizado mais isso esse ano. Então, esse ano, a gente tem um culto voltado para famílias. Ah, que bacana. E aí, eu tenho utilizado também as mídias sociais para isso. Então, eu percebo que nas mídias sociais, primeiro, eu tenho contato com irmãos de outras congregações que eu posso ajudar. Segundo, eu tenho contato com famílias que nem são cristãs, mas eu posso tocar em certos aspectos e influenciá-las com valores do reino de Deus. E elas são beneficiadas de uma forma. Hoje, né? Que a galera está o tempo todo com o celular aí na mão, pô. Pois é. Então, eu tenho utilizado as mídias sociais para tocar em assuntos que são tensos, que têm a ver com adultério, com imoralidades, com coisas que estão inseridas na cultura das pessoas e que elas não percebem o quanto isso é danoso para elas, independente de religião. E está tendo uma repercussão bacana, né? Muito legal. Que é a segunda coisa que eu queria te falar. Você está estourando no TikTok. Como é isso aí, velho? O cara é estourado no TikTok. Vídeo com mais de 3 milhões de visualizações, velho, no TikTok. Pois é, mas... É, mano. Foi uma coisa que eu não esperava, mano. Como foi essa parada aí? Cara, o TikTok é um aplicativo meio psicopata, assim. É, mano. Porque até hoje, tipo assim, o Paulo vai ver lá depois. Eu tenho o vídeo que eu lanço e tem 3 mil visualizações. E tem outro que tem mais de 1 milhão. Aí tem outro que se torna viral lá e sem eu entender nada. Tem 7 mil comentários, não sei quantos mil compartilhamentos. E parece que a plataforma entrega de uma forma bem bipolar, assim. Quando eles percebem que o vídeo é polêmico, ou que as pessoas comentam, ou que as pessoas passam tempo assistindo, aí parece que os caras entregam lá. Ou seja, dá pra viralizar no TikTok sem fazer dancinha. Dá, dá, mano. Ou você já fez alguma dancinha lá no TikTok? Nunca. Eu já tenho me livrado de cair nessa. Caramba, velho. Pois é, mano. Incrível, né? Pois é. É incrível isso. Eu tenho planejado certas coisas. E tem uns haters lá também, não tem? Que outro dia eu vi uma postagem tua lá, uns comentários. Por isso que é interessante. Porque no Instagram é interessante que parece que a plataforma só entrega pra quem concorda comigo. Então, existe um comentário ou outro que é meio crítico, meio destrutivo. Mas 98% ele tá entregando pra gente que me admira, entendeu? E normalmente esse meio crítico ou desconstrutivo é de alguém que veio do TikTok, né? Pois é. Ainda tem isso. Porque teve uma conversão de uma galera que... Começou a ver, viu teus vídeos lá e aí foi te procurar no Instagram. Pois é. E aí eu percebo que o TikTok é diferente. Porque ele entrega pra pessoas que não concordam comigo. É, lá no TikTok a galera, muita gente... São muitos comentários positivos, a maioria negativo. Tem muito negativo. Cara, pior que não. Muita gente concorda. Porque eu tento colocar de uma forma sem ser o crentei, sem ser o jargão. Então chega pra muita gente que nem é crente teus vídeos. Muito, mano. Sério? Eu toco em certos assuntos que a pessoa diz, poxa, é verdade. Eu concordo com você. E aí fica a discussão lá nos comentários. Pois é. Poxa, ainda tem gente que pensa assim. Entendeu? Ah, bacana. Poxa, que sonho uma pessoa. Será que isso é verdade? Aí, claro que não. Mas e se for? Será que é possível hoje em dia a pessoa viver dessa forma? E aqueles comentários que você postou outro dia, assim, na galera atirando sarro, na galera criticando... Sempre tem, mano. Até porque eu gravo vídeo como se fosse um podcast, né? Aham. Os caras aí, o cara falando sozinho. Agora você pode fazer corte desse aqui e postar aí, não tá falando sozinho. Pois é, mano. Vou postar um corte com você aí, ó. Tem gente do outro lado. Eu ia falar, tô falando sozinho, não. Tem gente do outro lado orando pra mim, velho. Teve um cara... Até porque tem gente assistindo teu vídeo. Tem gente, as pessoas estão do outro lado da câmera. Igual quando eu gravo vídeo pro YouTube, eu tô falando pra quem, pô? Pois é, eles não percebem que eu tô falando com eles e eles tão me ouvindo. No mínimo tá eu ouvindo o que tu tá falando. Pois é. Meu Deus, cara. Teve um cara outro dia que falou assim, alguém perguntou, onde é que eu acho o podcast completo? Aí o cara disse, procura lá por podfake que você vai achar. Eu disse, pô, o cara me destruiu aí depois dessa. Ah, não, cara. Que louco, velho. Que louco. Mano, pra gente fechar, a terceira coisa era essa. Pra gente fechar... Cara, o que é que você teria pra falar se você tivesse uma última oportunidade de falar com quem tá assistindo? O que você falaria? Cara, a vida com Deus é uma aventura, né? Quando você confia no Senhor e confia no cuidado dEle, você vive a vida de forma mais leve. Então você não se preocupa com a provisão do amanhã, com o que você vai com medo, com o que você vai vestir. E a vida fica muito mais prazerosa. Então, depois de contar toda essa história e as aleatoriedades que aconteceram comigo ao longo desses anos, a conclusão que eu tiro é que se essa pessoa que tá nos escutando aprender que o quanto Deus cuida dela, o quanto Deus quer mostrar que ela é amada, velho, você vai sobrar tanto tempo pra você contemplar a glória do Senhor, a bondade dEle em cada detalhe, a vida fica mais leve. Talvez essa seja uma grande chave, um grande remédio pra ansiedade dos nossos dias, para as crises psiquiátricas dos nossos dias. As pessoas estão autocentradas, autorreferentes, elas olham muito pra si como se elas fossem responsáveis por provisionar tudo em suas vidas, quando Deus diz o contrário. Não são vocês que cuidam de vocês mesmos. Eu cuido de vocês. Então, acho que depois de todos esses anos, a grande lição que eu tiro é essa, uma vida baseada no cuidado do Senhor, na identidade que Ele tem pra nós, na honra que Ele dá pra nós, mesmo não sendo merecedores. A vida flui de uma forma diferente. Talvez essa seja a grande chave que eu tirei de todos esses anos aí. Amém, mano. Amém. Incrível, incrível. Então, as redes sociais, pra quem quiser te seguir. É sempre, eu sempre coloco rafaneri.hrpz, que é a abreviatura de Arpaz. Legal. Rafaneri. Geralmente, quando eu coloco rafaneri com Y, já aparece. rafaneri com Y, ponto hrpz. Aí, segue lá, acompanha. Quiserem me seguir também? E, Matheus Mello. E o E de H, não se esqueça. Ou de Edgar. Exatamente. O E de Edgar e tem que ser Matheus com TH. Evangelista, Matheus Mello. Cara, isso era uma incógnita na cabeça das pessoas. Do que é esse E aí, cara? Aí até que o pessoal descobriu lá no Instagram que é de Edgar. Mas esse é assunto pra outro podcast, pra outro episódio. Que bom, foi, cara, demais. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Muito bom ter você aqui. E espero que a gente faça mais episódios como esse. Vamos nessa, mano. Paulo, valeu? Valeu. Valeu, tá demais. Obrigado, galera, por acompanhar aí. Não deixem de compartilhar com os amigos, compartilhar na rede social. O Instagram tem link agora, dá pra mandar. Se você tá assistindo pelo YouTube, curte esse vídeo. Deixa o joinha, porque isso aqui chega pra outras pessoas. Quanto mais curtida estiver, pra mais pessoas o YouTube entrega. Então, você precisa curtir esse vídeo. Compartilha também nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da igreja, no grupo da galera. Pessoas que você conhece. Até pra gente que não é crente, cara. Porque a gente ouviu umas histórias aqui incríveis, entendeu? Então, isso aqui é uma parte de entrada pra muita gente que nem conhece o Evangelho. Se você tá ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, você também pode compartilhar esse link com outras pessoas. Dá pra você também curtir lá. Vai ficar curtindo os seus episódios. Enfim, tamo junto. Deus é bom o tempo todo. Nós somos um farol que brilha a luz de Cristo no mundo. Não se esqueça disso. Até mais.